E aí galera, botei o revestimento aqui, botei cerâmica mesmo, tinha demais aqui, tem muita sobra de cerâmica, os 5 centímetros que eu rebaixei para chá, para ficar mais perto do forno, para esquentar mais o forno, agora sim, estava na altura da porta aqui do forno, tá vendo, agora já ficou mais perto da, a chapa já ficou mais perto do forno, vai esquentar mais, aí ficou, ficou legal, acabei de colar a cerâmica e terminar, esperar uns dois dias para secar, e eu vou tacar fogo nele para vocês verem, ok? Aí eu fogão, continental, fogão continental, aleia. Esse é o sistema hot stub, o calor sobe aqui, passa por debaixo da chapa aqui, tem 5 centímetros de espaço entre a chapa e o forno aqui, passa por aqui, desce no canto e vem por baixo, vem por baixo do forno, sobe aqui nessa lateral aqui, onde tem um tubo de acho que 150 milímetros, não, 110 milímetros, e por baixo desse tubo tem uma abertura que é a mesma abertura da lateral lá, do lado de lá, entendeu, uma greta assim de uns 5 centímetros pelo tamanho do comprimento do forno, então esse tubo é aberto por baixo, aí o próprio calor aqui da fornalha, quando sobe para a chapa, já aquece esse tubo, entendeu, por cima, né, passando por cima do forno, aí aquecendo esse tubo já ajuda mais o fogão a puxar, entendeu, é por isso chama fogão foguete, chega a fazer barulho quando tá, a chaminé tá puxando, entendeu, aí eu vou esperar uns dois dias pra secar que eu colei hoje, aí eu vou assar alguma coisa aí, fazer alguma comida aqui pra vocês verem, ok, valeu gente, obrigado, já cheguei a 1.066 inscritos, muito bom, é isso aí galera, até o próximo vídeo.